E aí, meus queridos? Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! Essa receita eu tenho certeza que vai ser a sua entrada franca pra todo churrasco. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não for inscrito no canal, antes de começar a receita, já se inscreve e deixa o like, que é muito importante para o crescimento do canal. Essa receita que eu estou passando, ela tem um nível médio de gosto de alho. Não é muito forte e nem muito fraco. Se você não gosta tanto assim, você coloca pela metade. Já se você gosta daquele bafo do Drácula, pode colocar o dobro. Já tentei fazer molho de alho e não consegui. O que eu faço? A dica mais importante é, o leite dessa receita tem que estar gelado. E tem outra coisa em relação ao leite. Utilize o UHT, que é o leite de caixinha. O toque de açúcar e de noz moscada são as chaves para o sucesso dessa receita. Tem duas dicas importantes em relação ao óleo desta receita. Você vai utilizar ele até fechar o redemoinho que forma no liquidificador. E além disso, você tem que jogar ele em fio constante, senão vai desandar é tudo. Passado as dicas, vem comigo no detalhe. Passado as dicas, vem comigo no detalhe. Passado as dicas, vem comigo no detalhe. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Também, deixe um comentário com uma sugestão de receita para a gente gravar. Além disso, siga a gente no Instagram, arroba Cozinha da Zoeira, porque lá eu posto stories diariamente. E fora isso, vem comigo. Porque ele é a chave para o sucesso. Não, eles, né? Vai um pouquinho mais para trás, amor. O toque de açúcar.